Você viu pegar ele igual um saco de batata, né, igual um... Mano, aquilo ali você tá ligado, né? Ele... é lógico que os caras não vão falar, né? Mas a polícia com certeza falou assim, meu irmão, se encontrou, executa. Os caras não vão falar nunca, né? Porque você fala que foi troca de tiro. Trinta e tantos tiros? Como é que ele conseguiu trocar? Caraca, velho, ele foi executado, cara. E o pior é que queimaram o arquivo, né? Porque aí a gente não vai saber quem tava por trás nunca. O cara tá morto, não tem como. Os coronéis ali, né, os fazendeiros. Só pegou aquele que deu mole mesmo. Eu acho o seguinte, cara, na minha opinião, o cara... O próprio pessoal que tá envolvido já falou, ó, tá em tal lugar. É. Eu acho o seguinte, cara, a partir do momento que o cara, ele se sente no poder de ter o arbítrio pra definir quem vai morrer e quem vai viver, ele perdeu o direito de ter a vida dele mesmo, sacou? Não acho que ninguém tem o direito de decidir quem vai morrer, não, velho. Tipo, é bizarro isso. Mas também... Chegou esse ponto aí, ele tá pra qualquer coisa mesmo, velho. É, mas é o que eu falo assim, que eu também não concordo em executar o cara assim, porque, tipo assim, vamos supor que morrer acabou, sacou? Beleza, morrer não tem mais nada, não existe afterlife, né? A gente pode achar... O cara não vai ser julgado, ele não vai pagar pelo que ele fez, velho. É, não. Sacou? Tipo assim, o cara vai... Pô, ele foi executado e nunca... Tipo assim, ele não vai pagar o preço da consequência do que ele fez. Ele foi executado e acabou, velho. O cara não vai ser julgado pela justiça nem nada, sacou? Aí você falou nisso hoje mesmo, saiu... E quem vai defender? Saiu o vídeo da Recorder, do repórter lá dando a notícia, e a repórter da Globo, no fundo, fazendo até uma dancinha. Aí, tá vendo? Saiu, cara. Eu acho que ele foi executado, cara, porque... Você lembra daquele episódio do... Ele estava com sangue no olho mesmo. Não, você vê que os policiais comemoraram. O cara virou, tá com arma, tá com arma, pum, pum, já tira. Você vê que os policiais estavam comemorando. Depois que eles jogaram o corpo dele no casco, ele estava comemorando. Parecia um jogo, né? Uma caçada que você comemora. Não, porque tipo assim, o Estado gastou muito dinheiro atrás dele, sacou? Eu vi lá o governador tirando onda aqui, assim, olha, como é que a minha polícia é foda, irmã? Você demorou um tempão pra pegar um cara. E o Spenio tava numa pressão do caralho, você ficar ali virando noite. É, então, eu acho que os caras... E aqui é o negócio, se morre mais alguém com aquela polícia toda ali na região, como é que fica os caras? Você perde até patente. Mas aí, lembra aquele caso do ônibus 147 lá no Rio de Janeiro? Acho que era 147, não. Acho que era isso. Foi a mesma coisa, maluco. O cara sequestrou um monte de gente, ficou aquela coisa do dia inteiro, né? Deu negócio rolando ao vivo. É. O Bop tinha permissão, tinha o cara na mira pra executar o cara. Só que a parada era, pô, tamo ao vivo, se a gente executar o cara, vai ter um quilo de massa encefálica rolando na janela do vidro aqui. Então, os caras não deixaram ele ser executado, né? Cara, quando a polícia botou a mão no cara, assim... Eles executaram o cara antes dele entrar no camburão. É, eu lembro dessa história. Tipo assim, eles asfixiaram o cara levando ele pra lá, velho. E o cara não deu nem... E a polícia, cara, você vai mexer com o cara? Tipo assim, porque o combinado entre eles ali, você não vai saber nunca o que aconteceu, velho. Pro cara até falar assim, mano, esse cara matou, esse ele é o killer, sacou? Tá dando mó canseira na gente, encontrou, queima, velho. Pode queimar, executa. Com certeza a ordem era essa, cara. É, matou um monte de gente, sacou? E aí é comoção nacional, né? Comoção nacional. Matou criança, já era, velho. É, por mais que você fale assim, ah, não, mas o cara, pô, tem que ser julgado assim, cara, opinião pública não quer saber. Opinião pública é o cara morto, sacou? Então, ele foi executado, cara. Pode até falar que não quer, mas se acontecer, eu fiz. Nem ver também. Mais de 30 tiros, o cara foi executado, velho. Que isso, com certeza. Ah, mas todos, por esse alto de metralhadora, se tiver na mesa, vai dizer, pum, já foi 15. Vai começar aí? Mas foi só porque ele deu mole mesmo, né? Ele apareceu naquela câmera lá. Eu acho que tava bem difícil dele. Não, diz que ele foi, não, ele foi durante a noite, num bar, pegou cigarro, a mulher ficou apavorada, pegou cigarro e saiu andando. Não lembro se ele pagou, não sei se pagou, não, foda-se. Mas aí que a pessoa que viu, a mulher ficou horrorizada, aí tem o áudio dela falando. Não sei se foi por telefone ou sei lá o que foi, ela falando que ele chegou, tem certeza, é ele. Aí mostra direitinho, a câmera, não mostra ele lá dentro, mas a câmera tava na rua, mostra só ele andando na rua, assim, meio desfocado, saindo assim. Cara, mas diz que o dono da fazenda tá tratando ele que nem um pet. Tô chamando ele pra jantar, não sei o quê. Vem jantar. Nossa Senhora, cara, Brasil, né, velho? Então, e se não fosse a ajuda desse caseiro também, né, que abriu o bico? É, porque lógico, né, o bico dele ia tá na reta, né? Ele falou, meu irmão, quase gira a gente, enfim. Tô, beado, depois que ele apareceu nessa câmera aí, se tinha alguém acobertando ele realmente, o cara falou, velho, vamos entregar esse cara pra sumir com ele. É. Lógico, tá em tal lugar, acho que eu vi ele em tal lugar. A polícia chegou lá, dá de cara com um cara desse, matou todo mundo, imaginando até... Mesmo se não quisesse matar, imagina o susto que você toma, vai ser ver o cara... Pô, vou metralhar. Vou esperar esse cara tirar alguma coisa. É, porque os caras também vão... É, porque ele atingiu até policial na cara, né? É complicado.